Fala meus amores, tudo bem com vocês vidas? Liliane Fernandes com mais um vídeo aqui no canal Desde já venho me desculpar por ter parado de postar, mas eu vou esclarecer nesse vídeo Tudo que está rolando, então solta a vinheta e vamos para o vídeo Nesse vídeo eu vou arrumar aqui a cozinha, tá? Pra quem não sabe, eu tinha parado de postar, né? Como eu já tinha falado pra vocês Bom, como eu já tinha falado pra vocês, enquanto a gente conversa, eu vou lavar os pratos, tá? Que tem muito prato pra lavar hoje E aí, como eu estava falando pra vocês, eu tinha parado de postar E aí, o que que acontece? O porquê que eu parei de postar? Eu estava pensando em desistir do canal, tá? Estava pensando seriamente em desistir do canal Por quê? Porque hoje eu sou um motivo de piada aqui na minha cidade Não só pelo fato de política, não Muito antes da política eu estava sendo um alvo de piada, né? Ah, fica mostrando Teve uma vez mesmo que eu postei um vídeo Aqui no canal E nesse vídeo eu fui Aqui pelo povo da minha cidade Eu fui muito, sabe? Defamada, assim Pela questão de eu ter escovado os dentes na pista de lava-prato Mas eu vou escovar aonde? Se eu não tenho aonde escovar, entendeu? E aí eu fiquei muito machucada Desde esse dia que eu fiquei muito machucada Parei de postar com vergonha Com vergonha, parei de postar Mas ontem... Onde não? Logo atrás, logo no início do vídeo Ou do vídeo, não Logo no início que eu não abro o canal Não sei do que o meu Ele tinha falado pra mim E me mandou uma mensagem sobre a águia Eu vou passar pra você essa mensagem aqui Que fala assim, ó Que a águia, ela dura cerca de 70 anos, né? E quando chega os 70 anos Ela já não consegue mais segurar, agarrar a presa Porque as unhas já estão bem afiadas, bem alongadas, né? Porque assim, né? Ela não consegue agarrar a presa As suas asas já começam a não ter mais voo Ela já não consegue mais voar E o bico já não consegue mais, né? Se alimentar por questão do bico descer e ficar no queixo No queixo que eu falo, descer pra baixo E aí, nessa reflexão Ele me mandou nessa reflexão Eu pensei bastante É onde vem me mantendo de pé a cada dia Que ela tem duas opções, né? Ou voar Ou voar para poder se renovar Porque é onde ela vai arrancar o bico, né? Numa pedra E depois que arranca o bico Ela vai... Ela vai... Como é que fala o nome daquilo? Ela vai lá pra fazer... Até eu esqueci o nome lá É... Arrancar as unhas, né? Porque ela arranca o bico E é por esse motivo que vem me deixando de pé Mas agora eu vou voltar a mostrar Os vídeos Eu tô gravando, Pedro Ligar Ah, vou ligar E aí, por esse motivo eu... Eu deixei De postar Me deixei abater Pelo que as pessoas falam Pelo... Pelo fato Mesmo eles não querem não ligar Mas a gente acaba ligando Oi, mamãe Passa por lá, ó Passa por lá Por lá, vem cá Vem cá, baixinha Se vê, vem cá Vem cá, baixinha Vem cá, baixinha Ai Fala aí Oi, tia Dá tchau, velho Dá tchau Manda beijo Aí Fala, mamãe tá lavando Pato E é o que me mantém de pé Isso aqui, ó E poder dar um... Como é que eu posso dizer? Calma aí, velho É... Dar um futuro melhor Para os meus filhos, né? Porque eu acho que nós mães Só que nós pensamos é isso, né? O que foi? Mamãe Vai lá pedir para papai Para segurar você Vai lá pedir para papai Mãe É bem louco Fala, meu filho Não, eu vou pegar um pouco Deixa eu te mandar, tá bom? Não, eu vou Tá bom Pera aí, eu vou Aí é isso, meu irmão Filho é decidido E aí Vou dar com a Maria ali, companhia Para poder Para terminar aqui E aí, vida O que que acontece? Se machuca, né? Se é o tipo de comentário Machuca bastante Mas é isso Vamos adiantar E vamos para o vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo E vocês não vão querer assistir Então, desde já Eu já peço para vocês É... Se inscreverem no canal Não esqueça, por favor Para fortalecer E me ajudar Não se esqueça De ativar o sininho De notificações Para você ficar Por dentro de tudo Ó, dá seu like aí Para nós crescer E mais pessoas verem E compartilhe, meus amores Para me ajudar Esse é meu pedido aqui Tá? E para você que seja Que está aqui pulando de paraquedas Seja todo muito bem-vindo Tá bom? Então partiu Tchau, tchau! 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 Bom, vidas, esse vídeo foi um vídeo simples Eu organizando a minha cozinha agora de noite Olha, tá vendo? Isso aqui tava cheio de prato, como vocês viram, eu lavei tudo Agora isso aqui, ó, é da vizinha, sabe por quê? Oi? O quê? O que foi? O que é isso? Ah, sua unha, é? Ai, que linda Cortou a unha? Quem cortou? Quem cortou a unha? Ô, papai Manda beijo aqui, partia Manda beijo aqui Tá com vergonha? Viu? Como eu te falei, esses pratos aqui, ó É da vizinha E tudo que ela come, ela manda pra mim Tudo que ela faz, né? Aí limpei o fogão Limpei a mesa Aí agora O vídeo não fica longo Porque eu já tinha conversado com vocês Aí ficou longo Aí eu vou só organizar aqui a sala Ó, lavar o... Ei, vai usar unhão aqui, velho Diz ele que tá com vergonha Ui, vergonha Ela fica quietinha pra contar Pra limpar o ouvido Maria Tá fazendo o que? Hã? Limpando o ouvido? É? Tá limpando o ouvido? Pedroca Mamãe? Oi Oi Vidas, é isso Esse foi o vídeo de hoje Só pra gente Pra eu conversar um pouquinho com vocês, tá? É porque as coisas aqui não tá fáceis Não tá Meu marido tem Três meses desempregado Porque Eu fui revelar pra quem eu votaria, né? Aí as pessoas agora tão me dando castigo Que é não dando trabalho pra meu marido Apesar que não é trabalho de prefeitura É trabalho aqui na cidade mesmo De pedreiro do que ele faz Mas mesmo assim as pessoas não tão dando trabalho pra ele Tá difícil Então me ajudem Tá bom? Compartilha esse vídeo Marque as amigas Pra poder estar assistindo também E desde já eu agradeço Muito Compartilha